Estamos aqui reunidos hoje nesse dia especial, também conhecido como domingo e quinta-feira. Os dois dias são os dias que acontecem replay usado. Para de chegar em plena segunda-feira, meio-dia. Eu tô lá almoçando, você vem lá no meu Instagram, nos negocinhos. Hoje tem replay, né? Hoje é replay, né? Hoje tem... Não, gente. Quinta-feira e domingo. São os dias ali que a gente tenta dar uma espaçada pra dar tempo de chegar aos replays, fazer os esquemas. E falando em chegar ao replay, tá aberto novamente, né? Como bem sabem, o envio de replays. Porém, agora tem uma barreirinha, tá? Tem uma barreirinha pra mandar deixar os mal-intencionados longe. Fica na tua casa aí, ô bicho ruim. Só, galera, gente boa. Você vai chegar aqui no nosso Discord. Tem o link na descrição de todo o vídeo, coisa e tal, né, mano? O nosso Discord. Aqui na lateral sempre tem o menu com os segmentos. Aqui em cima são interações. Bonitinho, bonitinho. Chega aqui embaixo, ó. Dual Links. Aí tem as novidades do DL, que a gente posta ali as novidades. Resposta pros quiz, né? Que tava rolando, ó. Dúvidas frequentes. Aqui dentro você vai tirar muita dúvida já, né? Que todos perguntam demais. A gente já botou ali. Como salvar a sua conta. Tu vai perder a sua conta se não salvar, hein? Clica ali e vê, mano. E gastar bilhete, coisinha também. Tem ali, tem ali, mano. Melhores decks. Aqui vai ter, né? A lista dos melhores decks do game atualmente. E aí dentro dela você vai ver lá dos melhores, quais o mais tranquilo de fazer. E você foca nele, por exemplo. Ou então você vem aqui embaixo. Decks de farm tá rolando também, né? Sempre. Decks e ideias e ajuda. Tem muita coisa aqui, mano. Que a gente vai te ajudar ali a melhorar seu deck. No que você pode fazer naquele momento do jogo que você tá perdido. Enfim. E aqui embaixo tem Envio e Seu Replay. Envio e Seu Replay. Fale muito ali do Discord. Porque vale a pena, mano. Nosso Discord ali tá cheirosinho. Tem aqui as regras bonitinhas. Dizendo, né? Que agora você tem que vir nessa sala ali certinho que tá escrito aqui. Eu não vou nem falar aqui, mano. Eu não vou nem falar aqui, mano. Eu não vou nem falar aqui. Vem aqui e dá uma lida. Aqui, ó. Tem um link aqui. Beleza? Clicou ali. Teiga, teiga na manteiga. E aí você vai enviar o seu replay bonitão. Tranquilo? Tranquilo? E aí a gente vai ver aqui. Olha, olha, ó. Mas tem gente que ainda é maluco. Quando ele tá fazendo coisa errada. O Joey tá irritado aqui, ó. Ele até circulou ali. Isso aqui é o link, gente. Aqui que vocês clicam. E tá nervoso. Tá nervoso o Joey, mano. Enfim. E aí, galera, separa dos enviados, né? Dos recebidos. Os mais da horinha. Faz uma lista ali. E eu assisto aqui na live. Eu não assisto antes, gente. Porque não é ter que ser em live. Tem que ter aquele react maneiro. Eu tenho que ficar nervoso quando eu vejo um lava-golim. Então eu vou ver aqui agora pra ver o que tá rolando. Kaiba contra Yusei. Não. Que aí sempre. Jayden. O Kaiba, né? Procurando pelo faraó. Diferenciando. Já tá aqui, ó. Ah, teve red eyes. Quem apostou aí já tá ligado, né? Mas é que eu olhei essa mãozinha aqui, ó. Espírito, rapaziada. Espírito. O avatar que ensinou o Yaksha. Do avatar de fogo. A explodir card na mão, né? Porque quando ele chega ali. Imagina a armadilha e ele devolve pra mão. Eu não sei o que é isso que eu falei, não. Mas tá interessante isso aqui, mano. Eu ia falar que o Kaiba, né? O faraó deixou ele, né? Solitário no mundo. Voltou lá pro Egito. E aí o Kaiba triste. Foi tentar bater em outros protagonistas. Foi até na escola lá. Tentando pegar o Jaden no meio da aula dele de português. E quis duelar. Conheceu o Dragão Negro. E Kaiba Puzzer, né, mano? Traindo o movimento. Traindo o movimento. Vamos ver então, Kaibão. Nossa, nossa, Kaiba. É sério mesmo? Você usou? Não, é, rapaz. Eu não esperava não essas jogadas aí. Tranquilo. Quem ele mandou pro cemitério, mano? Porque turno 1 de Dragão Negro tem que ser malandro. Ih, não mandou alguém legal não, hein? Dragão Negro com um mascarado? Olha ele. Olha ele. Já chamou um. Já pode voltar pra mão. Agora ele pegou. Fusão News. Ele já tem outra na mão também. Eu odeio quando eu tô jogando contra News. Ele tem várias da Fusão na mão já, mano. No primeiro turno. Olha lá. Porque se lida com o cara que tem mais. Voltou pra mão, vai ficar fazendo aquilo toda hora, mano. É um Tech Card envolvente, hein? Esse bichinho aí. Num deck que você consegue, né? Encher de invocação especial. E ainda mais uma que se protege, né? Voltou na mão dele. De novo. Contato Milagroso. O cara negou. O cara negou. Dessa vez o cara mandou rápido. Mas foi o Contato Milagroso e aí vem a Fusão News. Que é o pior do que o Contato Milagroso. Que no cemitério ela ainda ia proteger, né? E a Axia quer voltar pra mão. Aí ele negou. Se matou. Valeu a pena isso aí? Aparentemente. Sim. Ressuscita. Ué, chamou o Dragão Negro. Tá, é porque ele quer deixar pra chamar o Dragão da Fusão. Ué. Ah, ele não chama? Tem que ser o normal, né? Acho que tem que ser o normal. Essa Drap aí não chama a Fusão, não. Pô. Pô, eu gosto tanto dela. Pô, o cara podia ter mandado aquele bichinho do escudo lá no primeiro turno, mano. Acho que tava na mão, né? Tava na mão, tava na mão. Não sei. Acho que tava. Foi destruir. Ele ativou a Trap. Ela só volta pra mão. Boa, mano. Boa. Baniu e defendeu pela batalha. Como virou, ele pode enviar alguém pro cemitério. E a Axia volta no final do turno. Pô, tá maneiro, hein? Tá maneiro, hein? Tá maneiro. Eu não tenho três desse Axia, não, mano. Hoje eu revirei meus bilhetes atrás do terceiro dele. Voltou pra mão e atacou. Pelo menos acabou as fusões chatas, né, mano? Pelo menos acabou as fusões chatas, né, mano? Dílio. Sacou. Ó sobre alma. Olha o Nuzon do cemitério. Vindo pra campo. Espírito do outro lado. Aquela animação do Nuz borrachudo que parece o boneco de camelô. Eu não gosto de ver isso, não. Trouxe outro dragão de volta. Dois dragões em campo. Não que seja muito, né, mano? Porque o Yaksha volta pra mão. O outro mata ali. Yaksha volta de novo. Tá bom. Tudo em casa, tudo em casa. Mas ele pode ativar a Trap de novo, né? Ele voltou a Trap pra mão. Acho que foi isso, acho que foi isso. Fusãozinha de novo. Dois combos de um card só, né? Tá feito, tá feito. Mandou a princesa. Nossa, mandou a espada maluca agora, mano. De novo, agressivo. Ali tem a Trap. Agora ele vai equipar alguém com a espadinha. Porém, tomou a de Jupichão. Perdendo 1.600. Tei. Apanhou, morreu. E ele não quis chamar a espada? Ou é porque era... Não sei, não sei, não sei. Retorno. Destruiu, ele pode reviver um Red Eyes maluco ali, mano. Cambiador. Passou pra defesa. Matou com o Yaksha. Bateu com o outro e é gol. Duelo maneiro, duelo maneiro. Assim. Nuz vai com qualquer coisa, né, mano? Então, mas... Só porque o cara é espírito. Por isso que eu gostei, mano. Mas foi um deck de Nuz meio que padrãozão. Padrãozão de sempre. Nojento, mano. Tá com... Mas isso aqui é pra enfrentar a Samurai, galera, né? Gostei. Começamos bem demais. Boa, Dilio. Boa, Dilio. Boa, mano. Você tentou dar uma disfarçada ali, né, num deck manjado. E até, certamente, meio nojento, que é o Nuz, com o espírito ali. Gostei, gostei, mano. Olha o pegazão do evento aí, como é que vem. Marca do Dragão da Pata. Olha o Tijolão da Alexis, velho. Ih. Ih. Tunzão? Tunzão eu tô gostando, hein? Ih, tá. Já lançou, hein? É um deck de 5 de nível 3 maluco? Será, mano? Tá bom. Pequena maga. Tributou, então, tem uma destruição. É uma canadinha que vai fazer o trabalho dela ali bonito. Tá feita, tá feita. Bonito. Aí, vem o Cenourinha e destrói a maga. Que isso? É planta mesmo, mano. A Ikiza tá bolada. Olha o Cenourinha passando a vassoura. Pena que a Ikiza não teve uma jogada pra fazer ali, né? Porque ela tava com a vantagem do duelo ali na hora, mas não... Ah lá, não tá se aproveitando. Então, agora, destrói um, revive o outro. Daí, finalmente, ele consegue tributar os dois. Chamar o Dragão Negro Tum. Agora sim, ativou o Jardim do Aromage. Revelou-se se era ali a Jasmine. Comprou uma carta. Ganhou um ataque. Foi tentar reviver. Canádia volta do cemitério também. Tá bonito. Agora ele vai comprar um Tum pra chamar. Não, não chamou, não. Ruina Generalizada. Matou o Dragãozinho. Foi ver ali no final. Ativa o efeito e volta o Dragão. O Dragão arrependido com o Rabinho entre as patas. Comprou uma carta. Ganhou um ataque. Mudou pra defesa. Por que mudou pra defesa? Seria jogar pro cemitério. Não sei. Não sei o que tá acontecendo. Loli de novo. Controladorzinho. Não botou ali o cara no campo. Olha lá. Aí teve que usar o controlador de graça, mano. Não quero. O que você é? O que você é? Se tu tem um controlador e um psíquico na mão, tu bota ele no campo e tributa. Tá bom. Talvez não, né? Olha o do espírito do vermelho do maluco. Voltou novamente. Agora sim. Agora ele teve um Tum pra chamar. Atacou diretamente com um. O outro ali não pode atacar no turno que é chamado. Daí vem o Loli de novo. Belo duelo. Um belo Tum. Assim, deixou passar uma jogada ali cheirosinha, né, mano? Que hoje em dia com dois controladores só, fica mais complicado de fazer. Mas quando dá, dá, né, mano? Usar ali o psíquico maluco com o controlador. Mas no final das contas foi maneiro. Foi maneiro. Prefiro a minha versão. Tá lá no canal. Quem quiser. Com o dragão negro, Tum maluco lá. Voltando aqui pro duelo. Nossa, mano. Lumes e Umbra de Samurai. As combinações chatas, né, mano? Samurai Shien. Chamou. Turno 1. Escroto pra caramba. Cheio de proteção. Vamos ver. Mandou a intuição. Vai tomar a trap dos Samukas? Se não tomar, porque aquele Samukas tá com a mão ruim. Ele não quis negar, né? Deixou acontecer. Arauto. Agora ele tem que negar. Negou. Não morreu. Agora, né, abriu o caminho pra fusão acontecer, naturalmente. Ele não quer ver você chorar. Dragão retalha. Chegou. Metamorfose. Meu Deus do céu. Chamou o Gandorinha. Meu amigo. Play. Ganhou o quê? Não, ganhou... 300, né? 300 por carta, né, que ele ganha. Irmão, é infinito, moleque. É infinito, ó. Só tem que pagar, né, os pontos de vida. Olha lá, ó. Chama quem tu quiser, velho. Protegeu, destruiu. Agora vai. E quanto mais você se proteger, mais você se destruir e chamar outro bicho, mais você fortalece o Gandorinha. Desiste, Samukas. Desiste. Olha isso. Ele não tem, rapaz. Não tem amigos, não, rapaz. Até os dele vão pro cemitério junto. Meu amigo. Aí, 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 aí surpreendeu, hein, mano. Eu já vi News brotar do nada de uns decks nada a ver. Mas o Gandorinha ali surpreendeu, né? Não que, né, com o dragão negro ali, é bacana. Tem um vídeo no canal que a gente fez dois decks diferentes no mesmo vídeo de Gandora. Um usando a metamorfose, monstramorfose, monstramorfose evolução. E o outro era, assista um vídeo lá e depois você me fala o que era, que agora eu esqueci, mano. Gandorinha, né, mano? Que maneiro, que maneiro. Beleza, mais um. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein. Nossa senhora. Eu achei que não ia ser dessa vez, né, mano? Mas é. Mas é. Tá bom. Foi a aposta mais fácil de todas, né, mano? Aquela que eu perguntei. Vai ter, dragão negro? Pô, como é que não vai ter, mano? Sempre tem. Magilene, mais de doce. Puxou do deck pra mão uma outra, mais de doce. Puxou o campinho. Agora tá tudo god. Conhecido de ataque. Não tem ninguém no cemitério. Mas na verdade tem, né? Na verdade tem. Roubo. Mas puxou quem precisava pro combo, mano. Tá com o campo, a coruja. E o que tá no cemitério vai ficar no cemitério. Que é o que cresce no cemitério. Fusão de novinho. Tá bom, tá bom. Ninguém sabe, né, mano? As cartas que ele usa, as cartas que ele vai chamar. É um mistério. Contra o lado de inimigo. Passou pra defesa antes dele atacar. Mas ele ainda assim equipa, né? Porque o outro Red Eyes atacou. Ela do cemitério voltaria pro deck, mas pelo campo ela volta pra mão. Aí vem a compra e agora vem o corujito do combo infinito. Ele do cemitério. Bane. Chama do deck. Do deck tem uma de 2 e 300. Com o poder do guardião ainda. Com mais um poder. Nossa, aí não tem como, não tem como. Ela vai bater. Vai machucar. Vai destruir. Vai abalar. Vai sacudir. Quando ela destrói um, pode destruir o outro. Destruir a trap. Que revive mais um. Mas o estrago tá feito, né, mano? Tá feito o estrago, mano. Olha lá. Olha lá. Como é que corre? Como é que corre, mano? Ah, é Pegasus, né, mano? Então ele não vai ter o agressivo pra poder usar a skill. Aumentar o ataque e destruir pelo Rei Caveira, maluco. Bilhete. Chamou um da mão. Puxou outro do deck. É o coruja doido. Destruiu aqui. Destruiu lá também. Deu um dano nervoso. Meu Deus do céu. Ainda pôde destruir mais um. Voltou da mão. Revivendo quem foi. Dragão tá tentando. Dragão tá tentando. Ah, você não espera o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, ó. O que todo mundo faz. Aquele feijão com arroz manjado pra caramba. Chegou ele. Ele fez um set, né? Três com quatro. Ih, é o Arcaneta. Hum, com seis contadores em campo. Nuclear, mano. Nuclear. Não, pode chamar até, meu irmão. Não tem como. Pode chamar até o Gandora. Olha lá. Destruiu um. Destruiu mais um. Destruiu mais um. Destruiu mais um. Atacou com dois e quatrocentos. Ele ainda tinha mais um ataque. Sendo que o ataque da Pugin Cesa se destrói alguém. Ainda destrói outra. Ataca alguém. Ele destrói outra carta ainda. Gostei, gostei. Corujito ali na mão. Isso aí me deu até uma esperança, mano. Até uma alegria. Porque tem gente aí, sabe? Que é maluco e gasta o bilhete SR dos sonhos. Para pegar a Pugin Cesa. Gasta o bilhete dos sonhos para pegar ela. Porque falou, mano. Eu estou com o deck aqui feitinho. Falta só a Pugin Cesa. Eu não vou abrir aquele pack gigante atrás dela. Aí pegaram, né, mano. Com o bilhete SR dos sonhos. Valeu a pena. Valeu a pena. Esse duel aqui me provou, mano. Me provou. Faz isso não, gente. Faz isso não. Faz isso não, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.